Sem dúvidas, um momento muito aguardado pelos alunos da rede municipal são os Jogos Escolares, pois além de promover a interação entre alunos, é o momento onde esses jovens mostram seu talento no esporte. E nesta terça-feira, aconteceu a abertura dos Jogos Escolares 2023, onde secretarias de Educação e de Esporte estarão unidas para promover uma das melhores competições já vistas. Eu quero só enfatizar que é muito importante esses dois órgãos, municipal, o esporte e a educação, realmente estar unidos nesse propósito que está organizando esses Jogos Escolares Municipais Rosariense, onde daqui desses Jogos vai se destacar valores, certo? Para representar bem a nossa cidade na etapa regional, na etapa estadual e na etapa nacional, certo? Então, Rosário é celeiros descobrir talentos, descobrir jogadores, descobrir atletas. Então, a gente fica muito feliz quando chega esse momento que a gente está organizando esses Jogos Escolares Estudantis Rosariense. Na verdade, é toda uma gestão imbuída em um trabalho só e na mobilização da comunidade, no bem-estar daqueles que precisam e de toda a comunidade Rosário. Hoje nós estamos tendo a abertura do GERES, onde todos nós podemos compartilhar momentos emocionantes, alunos esperançosos por compartilhar momentos de esportivo, momentos de torcida. O esporte, ele une opiniões, ele traz união, ele pratica o esporte e aprende também. Então, a educação é isso. É trazer o bem-estar, o lazer aos alunos do município. E é isso que nós estamos fazendo. Quero agradecer a parceria do secretário de esporte, o senhor Pepe, pela dedicação, por estar engrenando esse trabalho e dizer que essa parceria é muito válida. O nosso prefeito Calver Filho, ele valoriza muito o trabalho do esporte nesse município. Por isso, nós estamos sempre dando destaque a esses Jogos Escolares. A cerimônia de abertura foi emocionante. Os alunos, posicionados no centro do ginásio Ferreirinha, cantaram o hino nacional brasileiro. Alguns carregando a bandeira do país, outros o brasão de sua escola ou a bandeira do município. A aluna Laila irá participar na modalidade futebol, mas garante que, apesar de ser uma competição, está bem tranquila. Como é que está a expectativa para esses Jogos Escolares? Está bem. Está nervosa? Não. Está confiando? Estou. Quem nós veio aqui foi para jogar e ganhar. E aí, você está gostando? Como é que está sendo para você? Fala para a gente. Está sendo muito bom a gente participar, ser campeão, porque nós vamos ser. Esse ano, nos Jogos Escolares, além do futebol, vôlei e outras modalidades que já são tradição, vem outras modalidades para brilhantar ainda mais as competições. Entre elas, o Fute Mesa, que já faz sucesso entre a garotada. É mais um importante passo dado no crescimento do Fute Mesa, essa modalidade que vem crescendo no cenário nacional e agora no cenário municipal. E a gente está muito feliz em ir no Fute Mesa fazer parte de uma atividade de jogos escolares, que é um jogo que acontece praticamente no Brasil todo. E estamos felizes. Nós, como representantes do Fute Mesa, só temos a agradecer por essa oportunidade. Conversamos também com o prefeito do município, Calvé Filho, e ele garantiu que durante sua gestão, o esporte será valorizado. A gente sentimenta de gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos aqui dando início, abrindo jogos escolares rosarienses com maestria, com amor, com empatia, fazendo com que os nossos estudantes, os nossos esportistas sejam valorizados e compreendam o sentimento que nós temos por cada um deles. Que é o sentimento de transformação social, é o sentimento de amor de verdade e vamos continuar dando o nosso melhor. Eu quero agradecer a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Esporte, a essa transversalidade. Quando se fala de amor, se fala de trabalhar pelo próximo, fala-se também em unidade. E essa unidade tem feito a diferença na nossa gestão. Estamos trabalhando esporte. Nunca em outra época esteve tão bom como está agora em todas as áreas. Então eu quero dizer que o sentimento é de missão cumprida e quero dizer que vamos deixar um legado para toda a população de Rosário. E para deixar esse legado significa que além dos jogos escolares, vai estar sempre incentivando o esporte? Sem dúvidas. E o mais importante aqui é que nós estamos desde já profetizando paz, prosperidade, que sejam jogos realmente onde haja essa unidade, interação entre os estudantes. Onde haja também, que daqui possa despontar craques do futsal e todas as áreas. Mas eu quero frisar que o mais importante de tudo isso, a Bíblia fala da fé, da esperança e do amor. E o maior deste é o amor. Que nós possamos carregar esse sentimento de amor dentro dos nossos corações e possamos deixar transpassar e também impactar outras vidas, bem como dos nossos estudantes e desportistas da cidade de Rosário.